Faculados, eu vou mostrar pra vocês agora onde pegar uma nova cinza. Tem uma cinza aí de um escravelho invisível, então vou mostrar o caminho pra vocês pegarem. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nade Edelwing e bora lá também testar ela após pegar, beleza? Então entrei aqui no mapa errado, né? Então aqui na capital, você vai nessa daqui, ó, Santuário da Tervor e tá? Se você não sabe como liberar aí o mapa, sempre tem aí na descrição. É o mapa, a dica do vídeo de como acessar o mapa de gelo. Eu passo aqui que você é obrigado a passar por esse caminho aqui que você enfrenta um boss, tá? Nessa graça. Então dá uma colada lá se você ainda não chegou ainda até aqui, beleza? Se não, você pelo menos já vai saber onde que é essa cinza, como pegar e como é a gameplay dela. Então esses três acessam aqui, você vai pra cá. Aqui é onde tem a boss fight, né? Uma das bosses obrigatórias pra liberar aí o mapa do gelo. Você vai aqui descalço mesmo, de boa. Vamos aqui. Puxamos o elevador. Eu não sei nem onde tá aqui o negócio do elevador. Ué, cadê o elevador? Se eu me jogar aqui, eu vou falecer? Jerônimo. Tá aqui, amigos. É aqui, amigos. Tá aqui fora. Aí, ó. Posso perder? Não, já tô quase subindo de level, né, velho? Deixa eu ver quantos que falta aí, ó. Falta... Treze mil aí, ó. Pra subir pro próximo level. Tá bem próximo. Tá próximo. Então, ok. Passou aqui do elevador. Agora você já sabe onde que tem aqui também. Caso dê alguma zica. Vamos nesse caminho aqui, ó. E estará ali na nossa frente. Aqui não tá aparecendo ele ainda, né? Vai ter um inimigo aqui fortão. Olha, apareceu. Então a gente já vai pegar uma espada com um ataque melhorzinho, né? Pra quando ele voltar. Olha, inclusive eu tenho ele de cinza, né, velho? Se vocês não viram o meu vídeo de cinza dele. Pra lembrar, vou ver se eu deixo nos cards, tá? Vamos lá. Olha essa aí, Crisou. Foi tenso, hein? Vamos esperar agora a... Cadê? Tá voltando aqui. Eu tô ouvindo barulho. Ó. Pronto. Ganhamos aí a bênção de ouro, galera. Ganhamos a bênção de ouro. É um encantamento. Vamos ver o que esse encantamento faz aqui pra gente. Aumenta muito a negação de dano mágico do usuário e seus aliados. Precisa de 34, né? Pô, interessante, interessante. Vamos só ver a animação dela aqui, então. O caso seria um encantamento pra você aumentar, né? A redução de dano que você vai receber. E também dos aliados. E sempre a gente pensa em aliados como sumos e a galera que ajuda você online, tá? Então, você pode buffar todo mundo aí. Então, vamos equipar aqui. Lembrando que precisa de fé 24. Eu já tenho a dica aí na descrição de como você ganhar mais 15 de fé, tá? Então, fica ligado. Ó, vamos ver aqui, ó. Pegar aqui. Então, vamos botar aqui. Minha fé. E vamos ver se a gente encontra aqueles perfumistas novamente. Vamos lá nos perfumistas? Porque eu acho que deve ser a mesma magia deles. Quer ver, ó? Beleza. Só pra ver quanto tempo que vai durar a negação de dano, né? Vai durar muito tempo. Será que é a quantidade de hits. E tem essas... Variações também. Vamos ver o que que fala aqui. Aumenta temporariamente. Então, não sei se é a quantidade de hits, né? Normalmente fica aí uns 2, 3 minutos e tal. Vamos pra luta. Vamos pra luta. Vamos bater em um aqui já, de uma vez. Beleza, cara. Essa lança é uma delícia, galera. Eu gosto demais dessa lança. Se você ainda não pegou ela, pô. Vou deixar aí nos carros a localização. Você vai bater, cara? Deu, hein? Vai bater, não? Gente, o cara não bate, não. Ah, ele vai lançar essa merda ainda. Bateu, bateu. É, não sei se parece que é a quantidade de... De tempo, né? Pra... A quantidade de hits. Parece que é por tempo mesmo. É limitado a algum tempo. Então, é isso, né? Acabou o tempo. Agora, acabou. Então, galera, isso aí foi um pouquinho da gameplay dela, tá? Espero aí muito que vocês tenham curtido essa magia aí, ó. Mais uma aí pra você buffar. Negação de dano. Usar aí para umas boss fights. Então, antes de ir pra boss fights, você já pode utilizar e ir pra luta, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí